Olá pessoal, como eu prometi, hoje estou de volta ensinando a fazer a geleia. Não tem açúcar e nem precisa de ir ao fogo. Qualquer pessoa pode comer, é feito de frutas secas. Olha, hoje eu vou estar fazendo de ameixa, mas você pode fazer de damasco, de uvas passas, de tâmaras. Tem muitas frutas gostosas aí que você pode usar. Eu vou estar fazendo de ameixa. Aqui tem uma xícara cheia, você pode ver, uma xícara de ameixa seca. Eu vou colocar essas ameixas dentro de um pote, tá? Caiu uma aqui. Vou estar pegando essas aqui, que está limpinha, nós limpamos, acabamos de limpar. Vamos estar colocando. Aí agora, como eu coloquei uma xícara de fruta seca, que no caso foi a ameixa que eu coloquei hoje, poderia ter sido damasco, uva passas, tâmaras. Agora eu vou colocar duas xícaras de água, água natural, tá? Sem gás e sem ser gelado. Vou colocar duas xícaras de água. É uma xícara de fruta e uma xícara de água. Vou deixar, vou colocar de molho durante quatro horas. Vai ficar quatro horas de molho num cantinho aqui. Não precisa cobrir. Eu vou deixar aqui durante quatro horas. Daqui quatro horas, eu vou estar te mostrando o segundo passo que eu tenho que fazer com ela para virar a sua geleia, ok? Voltando agora à nossa geleia. Bom, ficou quatro horas de molho. Eu coloquei uma xícara de ameixa seca e duas xícaras de água mineral. Bom, agora, passou as quatro horas, eu vou bater no liquidificador. Eu vou desligar um pouquinho assim que eu ligar o liquidificador, por causa do barulho, não há necessidade de você ficar ouvindo o barulho, né? O tempo todo. É fácil, qualquer liquidificador normal, tá? Bom, já está pronto. Agora vamos colocar no pote. Depois que nós colocarmos dentro do pote, nós vamos colocar na geladeira por duas horas. Você bate no liquidificador. Vai depender do seu liquidificador o tempo, tá? Tem liquidificador aqui com dez minutos, outros com cinco minutos. Vai depender do tempo do seu liquidificador, da potência dele. Você está vendo aqui que já ficou creme, está vendo? Ó, bem cremoso, grossinho. Quatro horas, que ficou de molho. A nossa gelé já está pronta, facinho, não precisa de um fogo nem nada. Agora nós vamos preparar para colocar na geladeira. Depois de duas horas na geladeira, na sacudida, para ele ficar normal, ficar a base bonitinha depois, ele vai endurecer um pouco. Aí depois é só você passar no pão, no biscoito, se quiser comer puro também como sobremesa, pode também, depende da quantidade que você vai fazer, ok? Pronto, a nossa gelé já está pronta. Se você deixar mais tempo na geladeira, ele fica mais firme ainda. Eu já até adiantei alguns aqui, olha como fica gostoso. No biscoito, você pode colocar no pão, tá? E olha que eu não deixei duas horas, ficou poucos minutos na geladeira. Se você deixar duas horas, ele fica mais firme ainda. Muito gostoso. Você pode comer com biscoito, seu pão, pode comer como sobremesa também. Olha que delícia que fica. Muito gostoso. Fica com Deus, tá? Beijo, tchau, tchau!